Aparelho em perfeito estado. Quando vocês forem comprar, antes de usar, tem uma esponjinha dentro dele, você tira o filtro, tira a esponjinha, umedece ela na água mineral, para não ter nenhum bagaço, depois disso você coloca uma água normal dentro, com o óleo essencial e ele começa a funcionar, vai isolar a fumaça. Muito bom, recomendo.